Ok, ok, estamos fazendo outro teste aqui de qualidade de vídeo com problema de gama. Quando o vídeo sobe para o YouTube, ele fica saturado à noite. Vamos cumprir uma missão de mais ou menos 15 minutos aqui. Vou ripar ele da manhã e eu vejo como ele ficou em 4K. Bora lá. Preset 6. 3, 1. Requestra o taxi para a camada. Ok, como é que está a cor aí fora? Está saturada? No vídeo que sobe para o YouTube, ele está escuro demais. Mas aqui está tudo visível, viu? O piso está visível aqui, ó. Está tudo ok. Bora lá. Está tudo ok. Está tudo visível aqui agora. Não está nada escuro não, viu? Está tudo visível aqui agora. Não está nada escuro não, viu? O problema é que quando o vídeo sobe para o YouTube, ele vira uma meleca. Literalmente. 4, 3, 1. Requestra o tango. 4, 3, 1. Requestra o tango. 4, 3, 2, 1. Requestra o tango. Tem alguém em casa? Caga, cadê você, fi? 4, 3, 2, 1. Requestra o tango. 13 minutos, senhores. 4, 3, 2, 2, 1. Requestra o tango. Esses caras sabem ser reitantes, viu, fi? Está vendo a cor do piso aqui? A ranhura? Quando você passar o vídeo para o YouTube, isso aqui tem que ficar visível. Vamos subir, fi. Esses caras estão de sacanagem comigo. Chega, Falei. Ok, ok. E aí o solo está visível, viu? Para lá. Mais ou menos 15 minutos. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Pegou? Mais ou menos 15 minutos. Vou até acelerar um pouco mais aqui para ver se ele fica mais corto. Vamos ligar o óculos de visão noturna. Está estourado, não? Nem escuro? Vamos ver a lanterna. Vamos subir. Como é que está os gráficos aí? Está escuro? Agora eu estou enxergando o terreno, mas quando o vídeo sobe para o YouTube eu não vejo. Lá de cá é mais difícil, tem pouca luz. 11 mil pés. E subindo. Como é que está a cor aí? Está visível? 16 mil pés. Só estabilizar isso aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos ripar esse vídeo Para ver como é que fica a qualidade dele Qualidade Não pode ficar escuro Não pode ficar escuro Nem estourado O vídeo aqui está bom O problema é quando ele vai lá para o Youtube Está ficando saturado Vinte e seis Quatro bombas CC IP A G Como é que está a qualidade? Está estourado? Está escuro? Pode não Qualidade tem que estar visível Dezessete para eu descer Teste de óculos Está estourado? Vamos subir um pouquinho Vamos descer com cinco Vamos lá Amém. Oito para descer. Como é que está a imagem? Seis para descer. Bora lá. Está vendo lá? Nossa, eu não acredito nisso aqui. Não liguei o armamento, você acredita? Oh, meleca! Acredita, velho! Vai ficar mais de 15 minutos, velho. Vai ficar mais de 15 minutos, velho. Vai ficar mais de 15 minutos. Mas tem arma, off! Vai ficar mais de 15 minutos. Eu não acredito. Vai ficar mais de 15 minutos. Eu não acredito. Eu não acredito. O céu está estourado? O céu está estourado? O céu está estourado? O céu está estourado? O TDC é com 15. 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 O TDC é com 15.